Qualquer lugar é o lugar perfeito sininho Atrapalhado e a gente faz o nosso jeito Teu olhado te entrega, não há nenhum defeito E com você tá entre nós dois Até parece que você foi feita pra mim E eu fui feito pra você Vem se guardar pra mim Mas não há por que esconder Hoje parece tão raro O amor acontecer Assim não é de sincero Vive sem nos prender Levo comigo a certeza Que o que é pra ser será O tempo vai mostrar Que só fica que tem que ficar E a gente vai ficar Enquanto houver razão ou não Pra se amar Acima de qualquer coisa que exista Nesse mundo a gente vai pra cima Vai e pisa fundo Acelero e aproveito Cada uma das curvas O corpo é a estrada Onde eu perdi meu rumo Hoje parece tão raro O amor acontecer Assim tão leve e sincero Vive sem nos prender Levo comigo a certeza Que o que é pra ser será O tempo vai mostrar Que só fica que tem que ficar E a gente vai ficar Enquanto houver razão ou não Pra se amar Se não adianta aprisionar Se não dá pra controlar O amor é livre Precisa de espaço Pra se expandir Se multiplicar Hoje parece tão raro O amor acontecer Assim tão leve e sincero Vive sem nos prender Levo comigo a certeza Que o que é pra ser será O tempo vai mostrar Que só fica que tem que ficar E a gente vai ficar Enquanto houver razão ou não Pra se amar